E neste momento a gente vai falar com Marcos Pontes, que é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Olá, ministro, tudo bem? O senhor escuta a gente bem? Quem está falando aqui é Gabriel Cruz, comigo no estúdio da Avenida Paulista está a Kalina Sabino. Tudo bom? Tudo bom, bom dia, obrigado pela oportunidade. O senhor já chegou a São Paulo? Estou em São Paulo, estou em São Paulo. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, ministro, o senhor falou aí sobre a vacinação, sobre a produção de vacinas aqui no Brasil, que a partir de 2022 o nosso país vai se tornar aí um exportador. Que pé que a gente está? Porque até o momento a gente não está conseguindo atender ainda a demanda interna. Então, como que a gente até em menos de 2022, daqui a quatro meses, como daqui a quatro meses a gente possa já dar esse passo para frente e se tornar realmente um exportador de vacinas contra a Covid-19? Olha, as pesquisas estão indo muito bem, nós temos, nós investimos em 15 tecnologias e ontem nós tivemos uma notícia muito boa, aliás, duas notícias muito boas essa semana. A primeira delas é que dessas 15 tecnologias completamente nacionais e uma das tecnologias em parceria com os Estados Unidos, mas desenvolvida com cientistas brasileiros, uma delas já foi aprovada pela Anvisa. Então, nós tínhamos quatro vacinas da Anvisa aguardando a aprovação, uma delas já foi aprovada e começa os testes clínicos agora nesse mês de fevereiro. Essa é uma vacina mensageiro RNA, que é uma vacina chamada HDT-Simatec-MCTI e essa vacina, ela tem uma capacidade muito boa, ela é uma tecnologia muito boa, o que é importante não só para essa vacina, mas também para outras aplicações. Essa é uma vacina ali desenvolvida no Simatec, com essas parcerias todas e é uma vacina na Bahia, né? Dicas de passagem também é uma coisa muito interessante também, muito importante. Temos a tecnologia espalhada pelo Brasil e ontem também, isso aí foi uma notícia boa, a segunda notícia boa é que ontem nós assinamos com o governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais o acordo para a construção, na verdade já existe, para a ampliação do CT Vacinas, que vai se tornar agora o Centro Nacional de Vacinas. Então, a gente está fazendo uma boa ampliação e esse centro vai ser capaz de juntar a pesquisa com a indústria e no meio do caminho tem todas as questões de testes, testes com animais, os testes são chamados pré-clínicos, a fabricação de insumos para esses testes e toda essa coordenação que o Brasil não tinha. Então, isso aí basicamente é uma Oxford brasileira que a partir do ano que vem nós vamos ter capacidade de desenvolver não só vacinas agora para o Covid, mas também para as próximas pandemias, assim como para doenças negligenciadas como dengue, zika, chikungunha e etc. Ou seja, isso aí é um ganho gigantesco para o Brasil que passa da condição de consumidor de vacinas para a situação de provedor, vamos chamar assim, de vacinas para o planeta, da tecnologia, do insumo farmacêutico e distribuição. Excelente, ministro. Sempre muito importante, claro, investir na ciência, tecnologia. O Brasil precisava mesmo disso. E aí eu gostaria rapidamente de saber do senhor, e o orçamento vai ter um ganho a mais para poder produzir essa vacina aqui? Nós já temos o orçamento garantido. Também, isso é uma ótima notícia também. Essa semana nós divulgamos as quatro vacinas que foram qualificadas para o orçamento para os testes pré-clínicos, e os testes clínicos, eu quero dizer, e essas vacinas foram uma vacina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma é a Versamune MCTI, aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, a outra é a Spintec MCTI UFMG, que é de Minas Gerais, da UFMG, e a outra é justamente essa, de mensageira RNA, que é a HDT, na Bahia, é a HDT MCTI Cimatec. Então, essas quatro já estão com orçamento garantido, o que vai ser muito bom para o país, e depois, como nós temos a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai nos permitir não só o desenvolvimento dessas, mas de todo esse conjunto de ações. Isso inclui, inclusive, um laboratório de nível de biosecurança 4, e muitas outras ações que nós fizemos nessa estratégia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para proteger o país, como um escudo para as próximas pandemias também. Ok, ministro Marcos Pontes, muito obrigado pela conversa. O senhor chegou aqui no finalzinho do jornal, mas a gente fez questão de colocá-lo no ar. Obrigado pela disponibilidade e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até logo. Tudo de bom para vocês. Obrigada, ministro.